No sábado na TV Curuçá, é só alegria, começa com o Salgrosso e na sequência, Joilton Ferreira e você. A alegria do Xabito e termina com a presença do programa que mais marca a tarde de sábado da TV Curuçá, onde você é a estrela com muita fama. Dois mil e vinte e três, Juntinho a Você. TV Curuçá.